Hora do WhatsApp 991 11 14 43, hein chutelão aqui? Fala Nico, aqui é o Sidmar, está aí a galera do meu trabalho, aí sim, agora sim, ó! Ah, como eu amo esse povo! Ó, rapaz, aí sim, hein? Olha lá, na hora do rango, estamos ligados em você através da internet. Não esqueça o abraço do patrão Hudson, abraço até mais! Agora, já que você mandou a foto, tudo certinho. Ô, patrão Hudson, o Sidmar pediu pra eu falar que o senhor é muito gente boa, é! E pediu pra o senhor preparar uns colchonetes, pra depois do rango eles fazerem aquela, né? 15 minutinhos, a madorla, é! Agora, manda o nome da turma que está na mesa aí pra mim, ô Sidmar, que aí eu vou cumprimentar a cada um. Beijo, obrigado pelo carinho aí, gente! Próxima! Boa tarde, Nicomet, sou o Felipe de Fabriciano. Manda um abraço pra minha mãe, Creuza, que está ligadinho no BG, ela é sua fã. Ô, dona Creuza, a senhora não cochila não, hein? Hã? Depois do travesseiro entrar as pernas, é conforto total aqui, ó. Ela começa vendo a escalada, aí na hora que eu grito, está na hora do esporte! Aí ela acorda, ô dona Creuza! Por isso que eu digo na abertura, tchau, silêncio! Nada de silêncio! Um beijo pra ela, obrigado, Felipe, pelo carinho! Oi, Nico, tudo bem contigo? Eu tô joia! Tá bem! Eu sou a Vanilda e moro em Itabirinha, Minas Gerais. Sou muito sua fã, gosto e assisto seu programa todos os dias. Meu sonho é conhecer você e sua equipe. Ué! Mas que sonho fácil de se realizar, gente! O sonho do Lamonier é ir na lua, aí eu não posso te ajudar, Lamonier! Hã? Levar você na lua? Sai fora, Lamonier! Eu vou levar você no sol! Aí eu tenho coragem pra você fritar lá! Olha, conhecer o Nico é a coisa mais fácil! Eu tô aqui diretaço! Manda um alô pros meus filhos e meu marido Alex! Alô, Alex! Estamos juntos! Manda o nome dos filhões pra mim aí, ó! Você é nota! Depois que você voltou de festa, você não gritou nem uma vez. Que Deus abençoe você e sua família! Vanilda, um beijo pra você! Próxima! Olha, que conversa é essa? Carlos Moreira Santos, Teoflotoni, um forte abraço pra todos ao TV Leste. O que é isso que o Carlos tá comendo aqui, Jara? Essa torresma? Chocolate? Não, e aí é alusão, ó! Não sei o que, não sei o que, o chocolate lá! Não! Que conversa é essa? Não! Olha o despertador aqui, ó! E ele apaga a luz pra assistir o negócio, pai! Por que eu tô com aquela cara esquisita lá na mania, na abertura? É, rapaz! Ô, Carlos! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico! Hoje, minha esposa Cristiane e eu completamos 20 anos de matrimônio! Aí sim, hein! Põe um aplauso pra eles aí, Gabigol! Hã? Essa foi, com certeza, uma união projetada por Deus! Ao lado dela, sou o homem mais feliz do mundo! Que Deus os abençoe sempre! Quero dizer que a amo muito e sempre amarei! Nico, estamos todos os dias ligados no Balanço Geral! Seu programa é o melhor do Brasil! Olha lá, Monier! Deus abençoe todos vocês! João e Cristiane! Que mensagem sensacional! Eu fiquei apaixonado por ele! Hã? Você não queria ter um marido assim? Não, 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 Monier! Ó! Olha o tanto de coisa que ele fala! Não sei o quê! Te amo! Sempre amarei! Hã? A minha esposa! Hã? Aí, ó! Agora é o jantar! Paga a luz! Luz de velas! Não fica gastando dinheiro com aquelas velas caras, não! Compra aquela vela bitelona, aquela branca mesmo! Que é... Hã? Aquela de sete dias! Aquilo é normal! Compra ela mesmo! Aquela vela serve pra... Aquela vela só serve pra negócio de caixão? Não é não, Monier? Não é não? Usa ela pra jantar a luz de vela! E quando a empresa... E quando a empresa picota a luz? Nunca aconteceu com você, não! O importante é o jantar! O resto é a paga! Próxima! Oi, boa tarde, Nico! Meu nome é Gilmara Miranda Gomes! Sou muito fã de vocês! Assisto o programa todos os dias com meu pai! E como é que é o nome do seu papai, Gilmara? Ah, manda o nome dele pra mim! E fala onde é que você tá! Bairro, cidade, planeta... Fala isso pra mim! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Sou a Sarlete do Bairro IP! Manda um abraço pra minha mãe, Dona Rita! Ela é sua fã! E o sonho dela é te conhecer pessoalmente! E aí, gente! No Bairro IP, tão pertinho... Coisa mais fácil atravessar a ponte ali... Antes das quatro e meia, né? Depois de quatro e meia da tarde... Ninguém atravessa com a ponte, não! Misericórdia! Vou lá tomar um café com ela, Dona Rita! O que é que a Dona Rita fez arte, Jarão? Quer que quebrou o pé? Parabéns pelo programa! Você é o melhor apresentador do Brasil! Falou, tá falado! É, ué! O concorrente fica olhando pra mim na cara virada no meio da rua aí! Só tem um que gosta de mim, né? Ele é meu amigo, já trabalhou com a gente aqui! Um abraço pra você e toda a sua equipe! Alô, Carlinho! Tamo junto! Ô, Sarlete! Um beijo pra sua mamãe, Dona Rita, lá no Bairro IP! Tamo junto! Fica triste não, gente! É o povo que tá falando que eu sou o melhor apresentador do Brasil! O dia que eu acredito nesse negócio, hein, Lamoni? Hã? Já era! Não, vou ficar mascarado! O dia que eu tiver certeza que eu sou o melhor... Oxi! Daqui a pouco tem mais mensagem ao vivácio!